Música 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 Oi, eu sou o Prussi E é pessoal beleza vamos aqui no Mahut pegar este troféu Para pegar este troféu É necessário você derrotar 10 inimigos Usando apenas os punhos Em uma única cena É quase impossível Pegar alguns troféus sem usar o cheat Use esse código Número principal para você ficar Invencível, lembrando que para usar Ele é necessário você ter zerado o game uma vez Na cena 4, o lixo branco é o melhor Local para você poder pegar este troféu Beleza, então é isso aí, não esqueça de deixar o like Siga o canal, até o próximo vídeo Valeu Música Música